Olá, bem-vindo ao Magazine Holistic. Nesse vídeo a gente vai falar sobre o micro-ondas de bancada Filco espelhado 32 litros. Se você quer comprar esse produto, clica no link que está na descrição do vídeo. Não deixe de se inscrever no canal e ver outros produtos que temos à venda. Esse micro-ondas é ideal para você que tem uma cozinha boa, legal e quer preparar os seus alimentos. Ele é da Filco de 32 litros, então ele é grande e ele é muito bom. Tem função de descongelar que possibilita um descongelamento por peso e por tempo, ideal para carne bovina, frango e feijão. Com uma função potência, é possível escolher vários níveis de potência de acordo com o tipo de alimento, com as teclas fáceis, selecionar a opção desejada e fazer pipoca, brigadeiro e muito mais. Ele esquenta sua comida muito fácil, ele é um micro-ondas muito bom e se você quer comprar ele, ele tem um preço também muito bom. Então, clica no link que está na descrição do vídeo, você pode comprar online, pagar no boleto ou no cartão e dividir. E aí Tchau.